O que aconteceu? Porque logo depois que aconteceu, entrevistamos alguns comandantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e eles não poderiam ainda chegar, eles não podiam chegar ao local, embora precisassem chegar, eles tinham que aguardar, eles tinham obrigação de aguardar por questões de segurança. Não se sabia se novos desabamentos aconteceriam. Eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês imagens do momento em que aconteceu o desabamento enquanto nós acompanhávamos exatamente o trabalho das pessoas. Ó, mais gente saindo dali, mais famílias deixando, pegando o que podem ali. Acompanhado por uma pessoa da Defesa Civil, como você vê, as pessoas vão até lá com autorização, um de cada vez, pra retirar algum objeto, retirar uma roupa e principalmente os documentos. O que mais deixa essas pessoas aflitas nesse momento é a ameaça das casas abandonadas. Não é isso, Reinaldo Gotino? Acho que fica todo mundo muito preocupado. A pessoa obrigada a sair da casa dela, sabe que é por uma questão de segurança, mas fica com medo, né, Gotino? É isso mesmo. Você tem total razão. Os moradores das casas interditadas estão irritados e preocupados porque não está sendo permitido que mais de um deles ultrapasse a área de isolamento pra pegar os pertences nas casas. O prefeito de São Paulo, Gilberto Caçabe, que esteve no local de desabamento, afirmou que a área não tem previsão pra ser liberada e uma informação que chega agora, Celso, pelo menos 70... Olha, esse carro corre risco. É uma preocupação também do proprietário do veículo. Agora, pelo menos 70 casas foram afetadas pelo desabamento, além de imóveis comerciais, de acordo com uma avaliação preliminar da subprefeitura de Pinheiros. 70 casas. 70 famílias vão ser retiradas, já estão sendo retiradas e vão ser colocadas em hotéis próximos. Este senhor pegou o que pôde. Pegou com a roupa do corpo, pegou mais uma toalha, mais um pouquinho de roupa, uma blusa e está deixando a sua casa para um hotel na região oeste de São Paulo, Celso. Solange, será que a gente consegue conversar com esse senhor também, Solange? Vamos sim, Celso. Por favor. Estamos ao vivo aqui. Mais um morador, Celso, na mesma situação aí. Pessoal muito assustado, com tempo apenas pra entrar e pegar um pouquinho de roupa. O quê? Você apenas com tempo só pra entrar pegar um pouquinho de roupa. Qual foi a orientação da Defesa Civil? Pra ir rapidinho pegar o que eu preciso pegar e voltar. Como é que está a casa do senhor? Está com abertura na frente, na lateral. Abriu o chão, abertura assim mais ou menos. E agora qual que é a sensação de ter que abandonar assim a casa aberta, sujeita e a tudo? Você pode responder. O senhor está sendo encaminhado pra hotel daqui da cidade? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Não falei com assistente social. Pra onde o senhor está indo? Eu por enquanto vou pra casa do meu filho. Solange? Você estava na casa no momento... Pois não, céu. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Por favor, continue. Exatamente. O senhor estava na sua casa no momento do desabamento? Não. Não, não estava. Tinha familiar? Minha esposa. O que ela contou pro senhor? Como é que foi o momento do... Um barulho, um estrondo. E ela saiu na porta, aí viu todo mundo correndo e poste caindo. Aí ela viu logo que tinha um problema sério, né? O senhor já sentia algum tipo de insegurança de morar assim pertinho do metrô? Naturalmente. Naturalmente. A expectativa era muito grande. Por quê? Sempre havia um explosão? Aquela... Gru... 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 Grua, né? É... É... Trabalhava ali vários dias, a noite toda, fazendo barulho, virando pra um lado e pra outro, em cima da nossa casa. Mas a gente nunca espera que vai acontecer uma coisa dessa, né? A gente esperava sempre que acontecesse alguma coisa. Vocês já tinham medo? É claro. Solange, as explosões... Sem mais de um... Trambolho daquele que você não sabe a hora... Já caiu um pedaço ali naquela rua, daquela outra parte dessa máquina, hein? Pois não, Celso, pois não. Solange, as detonações também deixavam as pessoas assustadas por aí? Exatamente. Isso que ele tá citando, Celso. As explosões eram constantes e isso já deixava todos os moradores assustados, né? Naturalmente. Obrigado, Solange. Eu tinha explosões de manhã, 8 horas da manhã. A gente tava acordando e já tá tocando a sirene, dando o aviso. Ele tinha uma explosão 8 horas da manhã e umas 17. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Aí, Celso, infelizmente, essa explosão não estava programada, né? Solange, obrigado. Deixa eu conversar de novo com o Reinaldo Gotino. Gotino, vamos pedir pro nosso helicóptero voltar pra aquele ponto, ali onde estavam os bombeiros? Ok. Eles estão cavando ali, né, Gotino? Eles estão cavando. É uma área imensa e uma área total de risco. Muito trabalho dos bombeiros, da defesa civil. Eles estão cavando, Celso Zucatelli. E também, nessa região, tem cães farejadores. Tudo para localizar possíveis desaparecidos. Pessoas que estão soterradas. Importante que veio a informação agora. A gente consegue aproximar bem a imagem, mas o helicóptero da rede Record está bem distante. O corpo de bombeiros, que helicópteros que sobrevoam a região, se afastem em razão do ruído produzido. Os bombeiros querem tentar escutar o pedido de socorro de vítimas que podem estar soterradas nesse local. Por isso que a gente está numa distância bem grande, mas com a câmera a gente consegue aproximar e levar para o telespectador do SP Record a melhor imagem, nessa noite, desse acidente que aconteceu na zona oeste de São Paulo. Vamos aproximar novamente a imagem para mostrar que é uma imensa área. São 30 metros de profundidade, Celso Zucatelli. O trabalho estava acontecendo no metrô quando aconteceu esse acidente. Imagina esse caminhão caindo dessa altura, 30 metros. Tem também um trabalho que está sendo feito neste momento para retirar todos esses produtos, para começar realmente o rescaldo e ainda, Celso, o trabalho para encontrar as pessoas que podem estar desaparecidas. Agora, Celso, é importante que geradores já estão sendo colocados no local e caminhão com terra está chegando também para ajudar nesse trabalho.